A operação batizada de Labirinto ocorreu ao longo das últimas semanas e resultou no cumprimento de 18 mandados de prisão preventiva contra suspeitos de diversos roubos em Araguaína. O trabalho foi realizado pela Delegacia de Repressão a Roubos. Segundo a Polícia Civil, essa é considerada uma das maiores operações já realizadas na história do Tocantins contra supostos autores de roubos cometidos aqui na cidade. Essa operação a gente denominou de Labirinto porque esses 18 indivíduos já encontram-se presos por outros roubos investigados pela DRR. O que acontece? O diferencial da DRR é que a gente consegue trabalhar outros casos, como já foi várias vezes comentado. Então a gente conclui outros casos, outros roubos que esses indivíduos praticaram e pedimos prisões, representamos ao juiz, pela prisão preventiva nesses outros casos. Para quê? Para garantir que ele vá ficar cautelarmente preso até a sentença. Então a gente imagina que no primeiro roubo ele é sentenciado a uma pena de 7 anos, pode ser que ele cumpra no regime aberto ou semiaberto, então é expedido um alvarado de soltura para ele. E aí a gente tem um índice de reincidência muito alto, o que acontece? Ele volta para a rua e volta a praticar roubos. Com esse modo desoperante da DRR, a gente pede novas preventivas, então quando sai a sentença desse caso, se por acaso for uma sentença de regime aberto ou semiaberto, ele continua preso. Por quê? Ele vai estar preso cautelarmente nesse outro caso. Então a gente tem hipóteses aqui de 3, 4 preventivas referentes a uma pessoa só, por vários roubos. Então a gente denominou de labirinto essa operação porque todos estão presos. O presídio acaba servindo como um labirinto, onde eles não conseguem escapar de lá, porque cada hora chega um novo mandado de prisão preventiva que vai garantir que eles continuem lá dentro. O delegado destacou ainda o empenho da equipe da delegacia para realizar a operação, que mesmo com poucos recursos humanos, teve um resultado expressivo. E eu acho que a população já consegue sentir na prática, porque a DRR conseguiu uma redução histórica de 69% dos índices de roubos na cidade de Araguaína, de 2016 para cá. A gente está muito satisfeito com esse resultado e a tendência é só melhorar. Ainda segundo a polícia, as ações da Delegacia de Repressão a Roubos são ainda mais positivas se analisarmos a diminuição dos números de roubos na cidade. A queda já foi de quase 70%. A gente hoje na DRR trabalha com... nós temos um corpo de um delegado, quatro agentes de polícia e dois escrivantes. Quer dizer, só com esse efetivo, desse tamanho, a gente conseguiu fazer uma operação de 18 mandados. Como? Com técnicas de inteligência, né? A gente consegue, com pouco efetivo de recurso humano, a gente consegue, trabalhando com inteligência, conseguir esses grandes resultados.